Música Os arrecifes são características das praias de Salvador, porém formam algumas piscinas naturais que a criançada adora. Aqui é o início da praia. Sanitários químicos à disposição dos frequentadores. Música As pedras se estendem por um longo trecho na praia, não deixando muita opção de banho aqui, a não ser as piscinas. Música Hoje você está trocando a roupa da alma em Salvador, com o casal mais nômade do Brasil. E em Salvador hoje nós estamos na praia chamada Jardim de Alá. Mas eu creio que Alá esqueceu este lugar, porque a praia está muito suja, nós encontramos muita sujeira, você vai ver daqui a pouco. A praia tem alguma estrutura aqui de barraquinhas que vão te vender refrigerante, cerveja, água de coco e algum petisco. Ela está aqui na região do Pituba, ela tem muitas pedras, na verdade são arrecifes, que isso já é uma característica das praias de Salvador. Apesar da cor do mar, não se engane, infelizmente, a região aqui não é própria para banho. A galera está se arriscando ali, né? A Jane disse que já está com vontade de pegar um saco de lixo e sair catando essa sujeira aqui. É muito lixo. Música A Jane tenta catar o lixo, mas ela não vai conseguir vencer. É impossível. Música E segue, hein? Música Música